Olá aluno, bem-vindos à segunda aula da semana 4. Nós vamos falar nessa aula especificamente de duas características de qualidade de sistemas interativos, que é aceitabilidade e usabilidade. Vamos lá? Bom, como eu tinha adiantado para vocês, o tema dessa aula é aceitabilidade e usabilidade. Pensando nos objetivos de HC, nós temos objetivos aí em produzir sistemas que sejam usáveis, seguros, funcionais e desenvolver ou melhorar sistemas em termos de segurança, utilidade, efetividade e usabilidade. Nielsen engloba esses objetivos em um conceito mais amplo, que ele denomina de aceitabilidade do sistema. A aceitabilidade geral de um sistema é uma combinação aí da sua aceitabilidade social e da sua aceitabilidade prática. Como exemplo aí de aceitabilidade social, a gente pode mencionar os atuais sistemas aí de controle de portas de entrada de bancos, que estão aí um exemplo nessa figura. Apesar de eles não serem benéficos para... Apesar de eles serem, na verdade, benéficos para impedir que aconteçam aí situações de riscos, de assaltos, não são aceitos de uma maneira muito fácil. Socialmente, eles não são aceitos, pois eles acabam levando qualquer pessoa que queira entrar no banco tenha que se esbarrar aí nessa porta trancada, que por inúmeras vezes a gente não sabe por que ela está travada. E a gente começa naquilo de tirar todo objeto suspeito. A gente também não sabe quais são os bens, os objetos suspeitos e fica aquela situação ruim. Então, veja que ele é um bom exemplo de uma aceitabilidade que tem problemas, né? A aceitabilidade prática, ela trata aí dos tradicionais parâmetros de custos, confiabilidade, compatibilidade com o sistema existente. Como também com questões aí de uma categoria que a gente vai chamar de usefulness, né? Que, na verdade, ela é o sistema que pode ser usado para atingir um determinado objetivo. Essa categoria, ela acaba sendo uma composição, né? Uma combinação de utilidade e usabilidade. Utilidade, ela tem muito a ver com questões de requisitos funcionais, né? Que a gente fala aí bastante na disciplina de engenharia de software. Se o sistema faz as funções, né? Tem as funcionalidades, os requisitos funcionais que ele deveria ter, né? Então, se o jogo, né? Ele efetivamente diverte, né? E um software educacional, se ele realmente auxilia aí no aprendizado. Agora, a gente vai falar nessa aula mais expressivamente sobre usabilidade, né? De todas essas categorias, né? Usabilidade é uma das consideradas mais importantes, né? IHC é suportada pelo princípio de que o design deve ser centrado, a gente falou na semana passada, no usuário, né? Design centrado no humano, no usuário, para cobrir suas necessidades. E não o usuário que deve aí mudar o jeito dele trabalhar ou interagir para se adequar ao sistema. Então, por exemplo, aí se vocês olharem, né? Já aconteceu isso diversas vezes comigo. Essas máquinas e os cartões não têm uma usabilidade, né? Essa interação de colocar o cartão na máquina, você nunca sabe a maneira correta que tem que inserir o cartão. Aí você tem quatro posições que você pode inserir o cartão, né? Quatro maneiras diferentes, né? E a máquina também, ela não te dá pistas, né? Ela não ajuda muito com esses desenhos que eles colocam aí para tentar ajudar. Então, ela não traz nesse exemplo facilidade de aprendizado, tem necessidade aí de um aprendizado a cada uso, né? A memorização aí e acaba trazendo sobrecarga cognitiva para a gente. Se vocês também olharem aqui, nós temos na primeira interface o botão aí sem opção de escolha, né? E com informações inúteis, né? Tem código, descrição aí que para a gente não significa nada. Na segunda interface, que é uma interface conhecida aí de todos, que é a do Gmail, né? A gente tem aí algumas informações irrelevantes, né? Para a nossa tarefa. A gente tem problemas, além de informações relevantes, a gente tem outros tipos de problemas, né? Se vocês olharem aí, os ícones, né? A gente muitas vezes pode não achar que eles são significativos, né? O que significa esses símbolos que estão aí na minha tela, né? O que significa essa seta, esse quadradinho, esses três pontinhos, né? Sendo que eu só quero escrever um e-mail. Então, fica aí a dificuldade de usar essas interfaces que a gente usa todos os dias e muitas vezes está frustrado e não sabe qual é a razão. Talvez a razão seja a falta de usabilidade. Segundo o Nielsen, né? Usabilidade para sistemas e objetos, ela é definida aí juntando, né? Diferentes componentes e eles estão aí associados a questões de facilidade de aprendizagem. O sistema precisa ser fácil de aprender, de forma que o usuário possa rapidamente começar a usar, começar a interagir. Segundo o Nielsen, é o mais importante dos atributos de usabilidade, por ser a primeira experiência que qualquer usuário vai aí encontrar em um sistema. Certamente, existem sistemas para aplicações altamente especializadas e complexas, onde se prevê aí trabalho de treinamento. Mas, na maioria dos casos, o sistema deve ser fácil de aprender, né? A gente está falando aí na maioria dos casos. O aprendizado, ele ocorre do uso. Portanto, esse fator, ele é avaliado em função de tempo que o usuário demora para atingir aí um grau de experiência, né? Para se tornar um usuário experiente na execução das suas tarefas. A outra é a questão de eficiência, que a gente começou a falar na aula passada. O sistema pode ser eficiente no uso, de forma que, uma vez que a gente aprendeu, tenha-se um elevado nível de produtividade. Avaliar a eficiência significa a gente avaliar tarefas típicas dos usuários que são considerados experientes, né? Que tem, aprenderam aí, né? Passaram pelo primeiro requisito aí de qualidade, né? Após um certo tempo de uso. Em termos de facilidade de lembrar, né? Relembrar, memorização, né? O sistema precisa ser fácil, fácil, fácil relembrado, né? De forma que o usuário, quando ele voltar a usá-lo, depois de um certo tempo, ele não tenha que aprender tudo de novo. Esse atributo tanto se refere a usuários que são casuais, né? Como para aqueles usuários, para aqueles sistemas utilitários, né? Que são inerentemente usados por períodos específicos, como, por exemplo, o do imposto de renda, tá? A outra característica é baixa taxa de erro. O erro aí, a gente pode definir, aquele que nos leva ao resultado não esperado, né? Um engano. Portanto, o usuário não pode cometer muitos erros durante o uso. E, errando, ele deve conseguir se recuperar facilmente, sem perder trabalho, né? Erros do tipo catastróficos, né? Aquele que a gente perde tudo, não percebe que usou, eles nunca devem acontecer, né? E, por último, a gente também mencionou aí, quando a gente falou do modelo de qualidade em uso, né? Que é a questão de satisfação do usuário, né? O usuário deve gostar, que tem tudo a ver com user experience, né? Ele deve gostar de usar o sistema, né? Ele deve ser agradável, o usuário deve ficar satisfeito. Esse atributo é muito relevante quando o sistema, principalmente, está no contexto de lazer, né? A satisfação, como a gente tinha mencionado no final da aula passada, ela pode ser medida aí usando opiniões subjetivas, em questionário, né? Tentando sistematizar e fazer as melhores perguntas possíveis, né? E aí a gente tem que trabalhar para tentar ter um valor mais seguro, né? A ideia é que a gente considere um grupo maior de usuários, né? E aí a gente consiga pegar a média da resposta para tentar transformar esses valores subjetivos em uma medida mais objetiva, né? Isso é o que a gente acaba fazendo na maioria dos estudos de usabilidade e aí a gente, nas semanas posteriores, a gente vai falar justamente sobre isso, né? E a gente também não deve confundir satisfação com satisfação subjetiva, né? Com questões aí de aceitabilidade social, como a gente usou lá no exemplo do banco, da porta do banco. Agora, a usabilidade mais direcionada para sistemas computacionais, vejam que no slide passado, tudo que a gente falou, né? Os aspectos de usabilidade, ele cabe para qualquer tipo de objeto, não só, não apenas sistemas computacionais. Agora, focando em sistemas computacionais, né? O Nielsen, ele explora o design e ele propõe princípios aí para um aumento de usabilidade, né? E como vimos, é um dos critérios que define a aceitabilidade, né? A usabilidade. Então, ele propõe aí algumas questões, alguns slogans de usabilidade, por exemplo, sua melhor tentativa não é boa o suficiente. Isso significa o quê, né? É impossível fazer design de interface simplesmente baseada nas nossas ideias, né? Dos projetistas. O usuário, ele tem um grande potencial infinito para mal interpretar aí o que a gente pode colocar nessa interface e fazer suas tarefas de modo diferente do que era imaginado, esperado. Portanto, trabalhe sempre com design centrado no usuário. E outra coisa, né? O usuário não está sempre certo. Ou o usuário está sempre certo, né? Então, a gente tem essas duas nuances aí que a gente tem que tomar muito cuidado e ponderar. A questão do usuário está sempre certo, né? A atitude do designer, quando verifica que o usuário tem problemas de interação com determinado aspecto da interface, não deve ser sempre a de julgar que o usuário não sabe, que ele é ignorante, né? Que ele não tentou, ou que ele não tentou o suficiente, ele deixa passar que um dia o usuário aprende, né? Isso não é uma atitude que os projetistas devem usar, né? A gente deve pensar também, e em contraponto, que o usuário não está sempre certo. Também não se deve ir ao extremo, né? Construir uma interface a partir apenas do que os usuários gostariam, né? O usuário, algumas vezes, eles não sabem o que eles precisam, né? Principalmente quando a gente trabalha em sistemas de inovação, né? E aí temos uma tendência, como pessoa, né? De rejeitar a priori qualquer inovação que não estamos familiarizados. Então a gente tem que ponderar esses dois pontos, tá? Outra é que os usuários não são designers. Uma solução simples para atender a diversidade de usuários seria prover interfaces que fossem flexíveis, né? Para que sejam amplamente customizadas, e aí cada usuário poderia ter uma interface que melhor lhe satisfazesse. Mas existem alguns bons motivos para não se dar customização, né? Uma importância indevida. Por exemplo, a customização, ela não é fácil, né? Somente se puder aí produzir alguma coisa que seja coerente, né? Não dá para sair dessa coerência simplesmente para ser personalizado, né? Designers não são usuários. Designers são humanos e certamente usam computadores, mas são diferentes dos usuários em diversos aspectos, já pensando diretamente a experiência computacional e aí o conhecimento de design e de interface, né? Consequentemente, o agente, design, a gente vai olhar a tela ou uma mensagem que a gente vai muitas vezes acreditar que ela é extremamente clara para os nossos usuários, né? Mesmo com aqueles que não conhecem o sistema. E a gente não sabe se isso é verdade, né? Outro que eu gosto muito é esse less is more, né? Menos é mais, né? É uma das frequentes soluções de design que tem sido adotada é colocar todas as opções e características imagináveis, né? Pois se tudo está disponível, então todo mundo vai ficar satisfeito, né? Essa tendência, ela é verificada no software, principalmente quando a gente trabalha com utilitários, né? Os editores de planilha, os editores de documento, né? Cada elemento em uma interface, a gente não pode esquecer que ele carrega uma sobrecarga ao usuário. Então, ter poucas informações, né? Geralmente significa uma melhor usabilidade. O help não ajuda? Muitas vezes, né? A gente pensa que o help vai resolver, né? O help não pode ser usado como uma desculpa para o design ruim, né? Sempre é melhor o usuário poder operar sem precisar realmente usar um help. Então, aí existem outras definições de usabilidade. O Norman define a usabilidade como facilidade de aprendizado, igual ali do Nielsen, mas ele inclui alta performance, baixa taxa de erro igual do Nielsen, né? A verdade é que o que mais ele muda é a questão da performance, né? Mas ele destaca a questão do usuário, né? Pensem sempre no Nielsen e no Norman como dois grandes pesquisadores da área de IHC, tá? Enfim, usabilidade, ela não pode ser levada à simplificação incorreta de facilidade do uso simplesmente, né? Vocês vão ver muitas pessoas definindo usabilidade como facilidade do uso, tá? O que se deve fazer dos princípios de usabilidade é que eles tratam basicamente de duas tarefas, né? Eles falam principalmente da questão da tarefa, né? E as características dos nossos usuários. Portanto, mais uma vez, conhecer o usuário é fundamental, né? Para fazer um sistema com boa usabilidade. Na análise do usuário, a experiência é um fator relevante, né? E essa experiência, ela deve ser pensada em experiência com relação ao uso de sistema, a experiência com relação ao uso de computadores de maneira geral e a experiência em relação ao domínio da aplicação, né? Então, por exemplo, aceleradores são elementos fundamentais na interface que permite que usuários realizem tarefas frequentes de formas mais rápidas, né? Teclas de função, abreviações, né? Então, a experiência no uso de sistema acaba facilitando aí a vida se a gente usar aceleradores, né? A experiência no uso de computadores, a gente pode pensar aí que o computador normalmente ele trata várias situações, né? Então, usuários com experiência, ele tem mais ideia do que buscar, né? Que característica procurar no computador, né? Ele está acostumado aí com alguns padrões de interface. E, por último, a questão da terceira dimensão é a questão de palavras, jargões, terminologia, né? Que, com certeza, para sistemas de domínio específico, essa informação, dessa experiência, vai trazer alguns insights aí nos design da interface. Por último, uma última definição aí, segundo a ISO, né? Pensar em usabilidade, a ISO anterior ela falava, né? A 9126, né? Era analisar até que ponto um produto pode ser usado por usuários específicos, né? Para atingir objetivos específicos. E ele falava de eficácia, eficiência, efetividade e satisfação. Então, a nova ISO descreve como o grau em que um produto ou sistema pode ser usado por usuários específicos, né? Do mesmo jeito, para atingir eficácia, eficiência, aí ele fala de satisfação em um contexto de uso especificado, né? Então, é muito similar às duas definições aí da ISO 9126 e da ISO 25010. A usabilidade, ela pode ser especificada como medida aí de características de qualidade do produto dentro da ISO 25010. E nessa figura, a gente tem essas outras subcaracterísticas aí que ajudam a definir o que é a usabilidade dentro da ISO 25010. Enfim, o projeto de IHC, ele é mais difícil quando o projetista assume a responsabilidade de trabalhar com boa usabilidade. É necessário pensar sobre o usuário ou usuários e a situação, né? O contexto, a ISO descreve muito isso, que o sistema será usado, né? E é difícil um único sistema ser muito bom em todos os critérios de usabilidade. Porque não é fácil articular esses critérios sem que haja perdas de um pelo outro, né? Então, a gente tem aquela questão, né? Um sistema, ele pode ser eficiente, com muitas teclas de atalho, mas que podem ser difíceis de serem lembrados por usuários aí ocasionais, e aí vai usar a memorização, né? Por outro lado, um sistema com muitas explicações e tutoriais, ele pode parecer ser de fácil aprendizado, mas aí ele pode não gostar, né? Os usuários experientes aí que priorizam a eficiência. Então, o que a gente prioriza, né? Importante, na verdade, é definir critérios, né? Conjunto aos seus usuários prioritários aí e privilegiá-los no projeto já das interfaces. A prioridade deve ser definida aí com base no conhecimento, né? Aquele conhecimento que a gente tinha, né? O nosso sistema interativo no conhecimento das atividades, dos objetivos, dos contextos do usuário. Então, era isso, pessoal. A gente, então, consegue nos nossos sistemas, né? Medir a usabilidade. Eu trouxe aí para vocês algumas definições de usabilidade de diferentes atores, né? De diferentes pesquisadores, né? E, inclusive, da ISO aí, que vocês podem pensar que a gente também consegue, né? Fazer essas medições. Um abraço e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto